Aí gente, 15 de novembro e o Rio Paraíba está aí nessa situação, muito perto, está pertinho aqui Então, como a gente vê, aqui já é o Rio Olha que doideira A vegetação aqui, que aqui ficava uma parte de terra A gente vê que tem as plantas, tem as árvores aqui E ficava no seco, já está tudo alagado E já, ó, veio para cá, para o lado de fora Já está na parte do transbordo 10,40 metros É o limite A última informação que eu tive é que estava com 10,86 Mas que estava subindo Acho que estava subindo coisa de um centímetro por hora E está, está bem veloz, né Não está uma corredeira, mas Está bem rápido o Rio, bem mais rápido do que o normal A situação é bem, bem complicada As outras cidades mais baixas aí, né Já estão bem alagadas E tem uma galera que vem aqui para filmar, cara E tem uma galera que vem aqui